Glória a Deus Meus irmãos, Pai do Senhor Se você puder, fique sobre os pés Fique de pé, você que pode Primeiro livro dos Reis de Israel O capítulo é o capítulo de número 19 Minha palavra de gratidão, Pastor Joel Deus abençoe o Senhor Esse projeto tão abençoado Eu sei que esse dia foi um dia muito exaustivo Muito cansativo Mas o resultado está aí O céu está aberto A presença de Deus é real Deus continue abençoando o Senhor Toda a equipe, a sua esposa Estou acompanhando a minha esposa Ingrid Ela tem a obrigação de estar Tercedendo por mim Deus abençoe, Deus abençoe Os demais companheiros Pastores Pregadores Que aqui estão Deus abençoe a todos Primeiro livro dos Reis Capítulo 19 Glória a Deus Você que desejar se aproximar Mais um pouquinho aqui pra frente Pra gente A juntar as brasas Glória a Deus Você que é um crente Lenha seca Vem pra frente Você que ainda tem muito Glória a Deus pra dar Vem se aproximando Vem se achegando Primeiro livro dos Reis Capítulo por número 19 Quem achou Diga glória a Deus Glória a Deus É um texto Bastante conhecido Ora Acabe e fez saber a Jezabel Tudo quanto Elias Havia feito E como matara A espada A todos Os profetas Meu amigo Jardim Deus abençoe Então Jezabel Mandou um mensageiro A Elias A dizer-lhe Assim me faça os deuses E outro tanto Se amanhã A estas horas Eu não fizer a tua vida Como a de um deles Elias teve medo E correu Para salvar a sua vida Quando chegou a Berseba Que pertence A Judá Deixou ali o seu moço Ele porém foi ao deserto Caminho de um dia Se assentou debaixo De um zimbro E disse Já basta Ó Senhor Toma agora a minha vida Pois não sou melhor Do que meus pais E deitando-se Dormiu Debaixo do zimbro De súbito Um anjo O tocou Ele disse Levanta-te E come Ele olhou E viu que a sua cabeceira Estava um pão Cozido nas brasas E água fresca Comeu e bebeu E tornou-o a deitar-se O anjo do Senhor Voltou Segunda vez O tocou Ele disse Levanta-te E come Pois muito longo De será o caminho Levantou-se Comeu e bebeu Com a força Daquela comida Caminhou Quarenta dias E quarenta noites Até Oreb O monte de Deus E ali entrou Numa caverna Onde passou a noite E lhe veio a palavra Do Senhor Dizendo Que fazes Aqui Elias Verso de número 12 Diz assim Depois do terremoto Um fogo Porém o Senhor Não estava No fogo Depois do fogo Uma voz mansa E delicada Repita comigo Depois do fogo Uma voz mansa E delicada Grita bem forte Depois do fogo Uma voz mansa E delicada Tome seu assento Rapidinho Meus irmãos Muito se fala Acerca desse capítulo 19 Muito se fala Acerca Do desânimo De Elias Muito se fala Acerca da fuga De Elias Eu não quero aqui Contrariar O pensamento Dos meus Colegas Pregadores Porque Para cada um Deus dá uma direção Para cada um Deus dá uma visão Acerca do texto Eu estava Analisando a vida Do profeta Elias E eu cheguei A algumas Conclusões Que levaram O profeta A fugir De Jezabel A sair em fuga Você sabe Que a história De Elias Vai ter o seu início No capítulo 17 Elias aparece No cenário Profetizando Para Cabe Dizendo que Segundo a sua palavra Não haveria chuva E nem orvalho Sobre a terra Quando Elias Acaba de profetizar Deus vai virar Para o profeta E vai dizer Vai para Querite Esconde-te lá Que eu tenho Ordenado os corvos Que ali te sustente O texto diz que Ele comia pão Comia carne E ele bebia Da água do ribeio Um historiador Vai dizer Que Elias Vai ficar em Querite Cerca de um ano E diz o texto Que por não haver chuva O ribeiro seca Quando o ribeiro seca Deus vira Para o profeta E diz Vai para Sarepta Que eu tenho Ordenado uma viúva Que ali te sustente Você sabe Que em Sarepta Além dele Profetizar A multiplicação Da farinha E da panela Ele também Vai orar Pelo filho Dessa viúva Que veio a óbito E o menino Vai ressurgir Entra agora O capítulo 18 No capítulo 18 Deus vira Para o profeta E diz para ele Mostra-te A Israel Você está lembrado Que Elias agora Está no monte Carmelo Naquele desafio Que todos nós Conhecemos Fogo do céu Vai cair Elias vai matar Os profetas De Baal Os profetas De Azera Diz o texto Que ele vai subir Até o cume do monte E lá no cume do monte Ele vai predizer A abundante chuva Quando O moço Diz Eu vi no céu Uma pequena nuvem Do tamanho Da mão De um homem Ele vai dizer Para o moço Diga para Cabe Para ele Aparelhar O carro E correr Porque está vindo aí Uma abundante chuva Nessa rápida introdução Que eu fiz aqui Deu para você notar Que Elias está numa maratona Espiritual Deu para você notar Que Elias está vivendo momentos De embates Momentos de dificuldades Eu cheguei a conclusão Que Elias não foge Porque é um covarde Elias não foge Porque tem medo De Jezabel Elias foge Porque está desgastado Elias foge Porque o cansaço espiritual Chegou Até a sua vida E não vem me dizer Que isso nunca aconteceu Contigo Esse negócio de cantar Tem hora que cansa Esse negócio de pregar Tem hora que cansa Esse negócio de fazer A obra de Deus Tem hora que cansa Tem dias Que tudo que a gente quer É ir para dentro De um mato Aonde não se pega celular Tem dias Que a gente não quer Dar paz do Senhor Para ninguém Tem dias Que a gente não quer Ver ninguém Não é que a gente Quer desviar Não é que a gente Quer jogar tudo Para o alto É porque o cansaço espiritual Chegou É porque a fadiga Espiritual Chegou Elias então foge Porque está cansado Elias foge Porque está se sentindo No limite Diz o texto Diz o texto que quando Ele chega em Berseba Ele vai deixar O seu moço Isso aqui mexeu comigo Porque no momento De crise De Elias No momento em que ele está No limite Ele vai deixar O seu moço Ele vai abandonar O seu moço O que eu aprendi aqui Eu aprendi que no momento Do limite No momento em que Elias está Com a corda no pescoço Ele vai abandonar Os relacionamentos Encorajadores E isso é tudo Que o diabo quer Que a gente faça Quando a gente se sentir No limite Quando a gente se sentir Com a corda no pescoço Ele quer que a gente Abandone Os relacionamentos Encorajadores Ele quer que a gente Abandone aquele crente Que vai nos levar Para a consagração Aquele crente Aquele crente chato Que vai dizer para você O que está acontecendo contigo Aquele crente Que vai te levar Para a vigília Aquele crente Que vai te levar Para o monte Aquele crente Que no momento da dor Vai te dar um abraço Porque ele quer Que você abandone Os relacionamentos Encorajadores Porque ele sabe Que sozinho Você é vulnerável Sozinho Você fica fragilizado O diabo quer Que você abandone Os relacionamentos Encorajadores Porque ele mesmo Conhece a Bíblia Ele sabe Daquilo que Salomão Disse O que que Salomão Disse? É melhor serem dois Porque se um cair O outro levanta No frio Um aquece o outro E o cordão De três dobras É mais difícil Que se arrebentar Diz o texto Que o diabo Ele anda Ao nosso derredor Bramando Como o leão Buscando A quem possa Tragar Gente Eu tive dificuldade Para entender isso Por que que ele anda Ao nosso derredor Bramando Como o leão Buscando Buscando A quem possa Tragar Eu estava Estudando Eu aprendi Que o leão Não caça Quando o bando Está junto Por que do Bramido Do leão Pregador É para a manada Correr Porque ele sabe Que no meio Da manada Tem animal Doente Tem animal Com a pata Quebrada Olha para cá Ele não é louco De atacar A manada Junta Porque se ele Atacar a manada A manada Junta Ele Dá um Pau Nele E ainda Mata Ele Eu queria Que você Rapidinho Pegasse Na mão Desse crente Que está Do seu lado Diga para ele Sozinho Você é Vulnerável Diga Sozinho Você é Fragilizado Diga Mas se você Estiver De mãos Dada Comigo Eu quero Ver o diabo Encarar a gente De mãos Dada Porque a tua Guerra É a minha Guerra A tua Batalha É a minha Batalha O que pegar Para você Vai pegar Para mim Quem tocar Na tua Família Vai tocar Na minha Família Eu acredito Que pouca Gente Veio para Essa reunião Sozinho A maioria Veio aqui Acompanhado Teve gente Que nem viria Mas alguém Disse vamos lá Que Deus vai Visitar a gente Vamos lá Que Deus vai Renovar a gente E olha para cá Tem gente Aqui cansada Tem gente Aqui até Faticada Mas ainda tem Glória a Deus Na boca Tem gente Aqui cansada Mas está Dizendo Valeu a pena Valeu a pena Passar aquela tarde Valeu a pena Entrar a noite Na presença De Deus Quantos já estão Entendendo Esta palavra Levanta a tua mão Abre a tua boca Até glória Dá um abraço No teu amigo Diga para ele Não me deixa não Diga para ele Não me abandona não Eu preciso de você Você também Precisa de mim Olha para cá Rapidinho Elias não fica Em Perseba Diz o texto Que ele caminha Jorginho Um dia No deserto Ele vai para o meio Do deserto E lá no deserto Vai acontecer Um milagre Qual milagre Pregador Vai nascer Uma árvore Que não nasce No deserto O pé de zimbro Porque quem Quer fugir Do chamado É desse jeito Ele quer ir para longe Ele não quer ter Vaso Perto dele Para dizer O que está acontecendo Contigo Ele não quer ter Crente chato Perto dele Dizendo O que está acontecendo Está desanimado Porque Elias Quando chega no deserto Tem um pé de zimbro Esperando ele O que significa isso Pregador Elias está fugindo De Deus Mas Deus está Correndo atrás dele Porque quem tem Chamado Não tem para onde Fugir Quem tem chamado Não tem para onde Se esconder Quem tem chamado É igual Isaac Já está com as pernas E as mãos Amarradas No altar A tua vida É do altar A tua vida É do altar Debaixo do pé de zimbro Elias vai olhar para o céu E vai orar Dizendo Já basta Tira a minha vida Não sou melhor Do que meus pais Mas olha para cá Vamos para a contradição Do texto Como que ele foge Para não morrer E agora está pedido A morte Isso aqui tem lógica Gente Ele foge Para não morrer Mas está pedido A morte Sabe o que é isso aqui É aquelas palhaçadas Que a gente fala Não prego mais Não dirijo mais puto Estou cansado Dessa gente ingrata Estou cansado Dessa gente injusta Estou cansado Desse povo E quem olha para você Diz Vai parar Quem olha para você Diz Vai desanimar Lá do céu Deus olha e diz Coisa nenhuma Isso é tudo palhaçada Eu sei que ele ama Cantar Eu sei que ele ama Pregar Eu sei que ele ama Evangelizar Eu sei que ele ama A minha obra E nesse fechamento De um dia com Deus Deus me trouxe Hoje aqui para te dizer Eu não vou te deixar Largar a mão do arado Eu não vou te deixar Abrir mão da vocação Oh glória Nesse encerramento De um dia com Deus Eu vou te renovar Eu vou te encher Oh glória Eu estou vendo O crente já recebendo De Deus Joga a mão lá em cima Ele ainda vai te encher Ele ainda vai te restaurar Tchau O que é ele Vai? Tchau Ele deita e dorme Você lembra que tudo que ele precisava era descansar? Deus deixa ele dormir um pouquinho Que tem dias que Deus deixa a gente descansar um pouquinho E você diz assim, agora ele não vai me perturbar mais com o negócio de chamado Não vai mais ficar o negócio de usar vaso dizendo, tem um negócio contigo Diz a Bíblia que de súbito Um anjo desce Desperta ele quando ele olha a cabeceira Tem um pão cozido nas brasas e água fresca Diz o texto que ele come e bebe E ele torna a deitar Aí olha o que a Bíblia diz O anjo do Senhor Voltou a segunda vez, o tocou e disse Levanta, come e bebe Porque muito comprido te será o caminho Diz o texto que ele levantou Comeu, bebeu E com a força daquela comida Ele caminhou quarenta dias e quarenta noites até o monte de Deus Eu quero que você perceba algo aqui Na primeira vez veio um E quem é bom no português sabe que um é artigo indefinido Quando veio um, ele comeu, bebeu e tornou a deitar Por que desse jeito? Quando um anjo prega pra mim Quando um anjo me aconselha Depois eu faço Se eu tiver tempo eu vou Mas na segunda vez não veio um Veio o Artigo definido Quando veio o Ele comeu, bebeu e com a força daquela comida Ele caminhou quarenta dias e quarenta noites Você não entendeu não? O tratamento vai mudar Vai sair do um pro outro Pro outro faz piquinho Pro outro bate pezinho Agora eu ver Você dizer pro outro que não vai fazer Ele é capaz de fechar a porta Ele é capaz de criar uma situação dentro da tua casa Pra te trazer de volta pro altar Pra te trazer de volta pro centro da vontade dele E eu tô pregando pra gente aqui Que dirige oração Eu tô pregando pra gente aqui que dirige vigília Eu tô pregando pra gente aqui que trabalha Em evangelismo na madrugada Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer Eu vou criar situação Mas eu vou te trazer de volta Eu vou criar situação Mas eu te quero de volta Ele caminha quarenta dias e quarenta noites Até um monte de Deus Sendo que ele não fica no monte de Deus Ele entra dentro de uma caverna Passa a noite ali Quem tá me ouvindo Eu não enviei anjo Eu não enviei anjo pra você caminhar Esse tempo todo pra agora entrar na caverna Eu te alimentei Pra você estar no monte Diante da minha presença Pregador Qual é a expectativa de Deus Com relação a minha vida Nesse um dia com Deus Não é só que você grite Não é só que você chore Não é só que você faça avião Não é só que você grite Ou fale línguas A expectativa de Deus É que depois desse um dia com Deus Você diga pra Deus Eu estou disponível de novo Depois desse um dia com Deus Você vire pra tua liderança E pergunte O que que tem pra fazer Deus falou tanto comigo Que não dá mais pra mim Ficar de pernas cruzadas Vendo novela Deus falou tanto comigo Que não dá pra mim ficar horas Batendo papo no zap Eu tenho que voltar a fazer alguma coisa Eu tenho que voltar a ser instrumento Eu tenho que voltar a ser um vaso Ele passa a noite ali Diz o texto Que passa vento Passa terremotos Passa fogo Mas Deus não está nesses três elementos Deus agora vai se manifestar Através de uma voz Mansa e delicada Grita comigo Voz mansa e delicada Diga mais forte Diga a voz mansa e delicada O que que eu aprendi com isso aqui? Eu aprendi que Deus sabe falar Deus não é como eu e você Tem horas que a gente é grosseiro Tem horas que ao invés da gente atrair A gente repele Tem horas que ao invés da gente aproximar A gente afasta Mas Deus não Deus sabe como falar Quem sabe Irmã de oração Meu querido profeta Que aqui está Elias estava na caverna Dizendo chega Não quero mais saber de chamado Não quero mais saber de vocação Mas se tem um Deus Que sabe falar É o nosso Deus A voz dele Quebra as nossas resistências A voz dele Faz você cantar Sem vontade de cantar A voz dele faz você chorar Sem vontade de chorar A voz dele faz você Dar glórias ao nome dele Sem vontade de glorificar Paulo vai dizer Que o amor de Deus Nos constrange Deixa eu contar um testemunho Teve um dia que eu estava chateado Com determinado irmão E eu disse Hoje eu falo tudo para esse irmão Hoje eu não volto para casa Entalado Quando eu cheguei na porta da igreja Aquele irmão virou para mim E disse Te amo Aquela palavra me quebrou Aquela palavra anulou Tudo aquilo que eu iria fazer Aí olha o que Salomão vai dizer Que a palavra branda Alivia o furor Enquanto tem gente dizendo Oh quebrado Oh caído Sai da caverna Deus que sabe falar Me trouxe hoje aqui para te dizer Oh meu levita Oh meu pregador Oh meu profeta Enquanto tem gente dizendo Oh enrolado Oh caído Jesus está dizendo Oh meu profeta Oh meu levita Eu ainda tenho um projeto contigo Eu ainda tenho Eu ainda tenho Cata a mão do teu amigo E diga para ele Jesus não abriu mão de você Mas diga para ele sério Diga Jesus não abriu mão de você Ele não abriu mão do projeto Que ele tem contigo Ele não abriu mão da chamada Que ele tem contigo Ele não abriu mão da vocação Que ele tem contigo Aleluia A voz de Deus novamente ecoa Fazendo a seguinte pergunta Que fazes aí Elias? Ele vai dar aquela desculpa Que todos nós conhecemos Mas olha para cá para me correr Quando ele acaba de dar a desculpa Deus diz para Elias Tem três pessoas para você ungir Só vai dar glória a quem é crente agora Tem três pessoas para você ungir Nessas três unções Tem duas pessoas que ele vai ungir Que tem duas profecias para alguém aqui A primeira profecia é essa Você vai ungir O novo rei de Israel Pregador Que profecia é essa? É Deus dizendo para Elias Sabe Acabe Que é uma pedra no teu sapato Que fica te perseguindo Está com os dias contados Vou matar ele Qual é a profecia que Deus tem para mim Nesse fechamento? Sabe essa luta? Que parece que você está casado com ela Você já deu divórcio para essa prova Mas a prova persiste Deus me trouxe hoje aqui para te dizer Essa luta está com os dias contados Eu vou repetir porque só dez crentes deu glória Essa luta está com os dias contados Deixa eu ser mais ousado para profetizar Para quem vai encher essa casa de glória Esse ano ainda tu sai desse vale Esse ano ainda você sai desse deserto Esse ano ainda Deus vai fazer uma virada Alguém para soltar um grito de glória Esse ano ainda Dá um abraço no teu amigo Dá um abraço nele Diga para ele Você não vai morrer nessa prova Diga para ele Essa luta está com os dias contados Essa prova está com os dias contados Deixa eu profetizar para alguém aqui Davi Vito Tem gente que está com um grito de vitória Entalado na garganta E o diabo está dizendo De vento você está vivendo De prova você está vivendo Aí Deus me trouxe hoje aqui para te dizer Esse ano ainda Você vai colocar para fora Esse grito de vitória Esse ano ainda Você vai dar esse grito Qual é a outra profecia Para a gente correr aqui? Você vai ungir Eliseu Profeta No teu lugar Que profecia é essa pregador? Deus está dizendo para Elias Você está proibido de morrer Sem deixar legado E tem que ser muito humilde Para receber essa aqui Deus está dizendo O que você vai ungir Vai ser melhor do que tu Vai mais longe do que você Evangelho é isso gente Deus não vai levantar Alguém que cante igual você Deus não vai levantar Alguém que pregue igual você Deus vai levantar Alguém que cante mais Alguém que pregue mais E você tem que ter humildade Para bater no peito e dizer Isso é reino de Deus Que Ele levante Que Ele continue usando Porque tem uma galera Que quer que Deus levante Pessoas que estejam no tamanho dEle Ou menor do que Ele Mas Deus não é desse jeito Ele levanta quem vai cantar mais Quem vai pregar mais Quem vai mais longe E eu quero profetizar Que você vai mais longe Do que a gente aqui Oh glória Quem recebe essa palavra Você vai mais longe Você vai mais longe Você vai mais longe Olha pra cá Pra mim caminhar aqui Capítulo 2 Aonde Eliseu vai receber a porção dobrada Parece um tempo curto né gente 19 depois o 2 Mas do 19 ao 2 São cerca de 20 anos Pra quem queria abandonar o chamado Pra quem estava pedindo a morte Ainda tinha muita coisa pra ser feita Você consegue profetizar Pra pelo menos 3 pessoas Diga Ainda tem muita coisa pra ser feita Diga Deus ainda vai te usar muito Diga Deus ainda vai abençoar muita gente Através da tua vida Muitas vidas serão restauradas Por causa da tua vida Bem baixinho agora Porque eu só quero ouvir glória De quem está entendendo essa mensagem agora Escuta isso aqui Escuta, escuta Só quem está entendendo Vai dar uma glória tão forte agora Pra quem pediu tanto a morte Nem morreu Só três crente entendeu Pra quem pediu tanto a morte Nem morreu Vou repetir porque a galera já está começando a entender Pra quem pediu tanto a morte Nem morreu Elias Olha pra cá Ele não termina a sua trajetória Com alguém Cavando um buraco Com quatro homens Na alça do caixão Enterrando ele Como eu quero que quem tem ministério Pegue isso aqui Ele não termina o ministério Descendo Ele não termina o ministério Com quatro homens Na alça do caixão E descendo Sete palmos Debaixo da terra Ele termina o ministério Subindo Porque tem fofoqueiro Na janela Dizendo Vai morrer Vai cair Vai afundar O Espírito de Deus Me trouxe aqui pra dizer Você não vai terminar descendo Você não vai terminar descendo Eu vou continuar profetizando Até você da glória Não vai terminar descendo 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 Cata a mão de três crentes aí Porque o diabo pensava Que era o teu fim O diabo pensava Que a tua história ia terminar assim Mas eu já tô vendo gente No Facebook, no Zap Na rede social dizendo Sabe fulano, sabe Bertano Tu não sabe da maior Tá de pé, tá crescendo, tá subindo Voltou O que aconteceu no meio da caminhada Não define o teu fim Os problemas que você tá enfrentando Não define o teu fim Quem sabe até o diabo tá dizendo Acabou Mas só pra envergonhar ele aqui E se vale um glória dê A última palavra não é do diabo A última palavra é de Deus Alguém tá dizendo Caído Desanimado Fracassado E Deus lá do céu Tá dizendo Aguarda Meu profeta Meu pregador Meu pastor Comandará Tá subindo, tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Tá subindo Aqui no altar já tá caindo uma graça Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo, tá subindo Pega, pega aí crente Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Tá subindo É glória, é glória, é glória Dá um abraço nesse crente e diga pra ele Ainda vão ter que engolir tudo o que falaram a teu respeito Ainda vão ter que desfazer tudo o que falaram a teu respeito Jesus tá muito forte aqui Tá muito forte aqui Tá muito forte aqui Tá muito forte aqui Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré A palavra de Elias pra Eliseu é essa Se tu me vire subindo Você vai receber Porque coisa triste É receber de quem tá caindo Coisa triste é receber de quem tá quebrado Coisa boa é receber de quem tá subindo Aí você fica torcendo Pra cantor cair Pra pregador cair Para com essa besteira Bom é receber de quem tá subindo Bom é receber de quem tá subindo Deixa eu repetir pra ver se você é na glória Bom é receber de quem tá subindo Bom é receber Gente eu tô quase pulando aqui de cima Qual é a profecia que Deus tem pra minha vida Você vai terminar melhor do que quando começou Mas eu quero que profetize isso aí pra cinco pessoas Diga Você vai terminar melhor Diga Você vai terminar melhor Diga Você vai terminar melhor Faz ele acreditar nisso Diga Você vai terminar melhor 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 Oh glória Oh glória A tua história não termina Oh glória Na porta de barraca A tua história não termina Numa boca de fumo A tua história não termina no prostíbulo A tua história termina no altar No altar No altar No altar No altar É no altar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Fecha o corredor Fecha o corredor Tem as mãos Fecha Fecha o corredor Fecha o corredor Fecha o corredor Como reza De revoaça Ganante-a Mandar a prova Chanto revo Eu te chamei Apesar Levanta Levanta a mão do teu amigo Assim pra cima Levanta 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 Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Continua com as mãos levantadas Bem lá em cima Bem lá em cima Bem baixinho Vai ter gente Depois desse um dia com Deus Que não vai se reconhecer Dizendo Que vontade é essa De orar Que desejo ardente É esse de ler a Bíblia Que vontade grande É essa de se envolver É a chama Que Deus está acendendo Hoje aqui Levanta a mão do teu amigo Que eu já vou entregar O microfone agora Quem tiver do lado do diabo Pode ficar com a boca fechada Mas quem quer receber Mais de Deus Abre a boca agora E dê um minuto de glória Mas enche essa Pode cantar Pode cantar Pode cantar É de glória Vai, vai, vai Vai, vai Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Deixa eu te usar Para curar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar